Olá, pessoal! Às vezes, baixar arquivos da internet pode ser algo complicado. Mas existem programas como o uTorrent que facilitam bastante a nossa vida, ajudando a baixar arquivos grandes e pesados. Depois de instalar o uTorrent no computador, abra o programa clicando no ícone verdinho que aparece na sua área de trabalho. O uTorrent tem um campo de busca na parte superior da tela, do lado direito. Escreva o nome do arquivo que está buscando e clique em Enter. O uTorrent usa sites de busca genéricos, como o Bing e o Google, para achar o seu arquivo. Mas, se você quiser encurtar o caminho até o material, pode usar sites de busca especializados em torrents, como é o caso do isohunt.com. Ops! Eu ouvi bem! O que são torrents? Torrents são pedaços de arquivos enviados pelos usuários que usam programas como o uTorrent no computador para compartilhar arquivos entre si. Assim, o programa transforma cada usuário em um provedor de arquivos e deixa os downloads muito mais rápidos. O isohunt também tem um campo de busca na página principal. Escreva aí o nome do arquivo que você está buscando e clique em Search. A página exibe uma série de resultados. Aí, basta você escolher um deles e clicar em Download Torrent. Falta pouco. Confirme que deseja adicionar o arquivo como um novo torrent e pronto! O programa começa a fazer o download. Enquanto o download está em andamento, dá para conferir, por exemplo, a velocidade com que o arquivo é baixado e ler os comentários de outros usuários sobre a qualidade do material. Quando o download termina, você passa a enviar esse mesmo arquivo para os outros usuários do uTorrent. Por isso, o programa mostra a mensagem Enviando no status de Download. Agora, o arquivo já está no seu computador. São e salvo. Clique sobre o arquivo para abrir a pasta em que ele foi guardado. Por hoje é só, pessoal. Se gostaram do vídeo, não deixem de curtir a página do Softonic no Facebook. É isso aí. O endereço é facebook.com barra Softonic Brasil.